Eu não posso acreditar no lixo que vocês jogaram no chão. E o pior, tinha uma lixeira do lado de vocês. Lucas, Gi, entrem aqui. O que vocês aprenderam na aula de hoje? Bom, eu vou explicar. Quando o lixo aparecer, você vai ter que escolher qual lixeira que vai jogar. Metal, plástico, vidro, sem errar. Mas se nenhuma dessa servir, outra vai aparecer. Não recicláveis, orgânicos, papéis. Você vai ter que escolher. Escolher! Quando o lixo aparecer, você vai ter que escolher. Qual lixeira que vai jogar. Qual lixeira que vai jogar. Metal, plástico, vidro, sem errar. Mas se nenhuma dessa servir, outra vai aparecer. Não recicláveis, orgânicos, papéis. Você vai ter que escolher. Escolher! Agora é a minha vez de explicar. A poluição não é legal. Ela faz muito mal. O ser humano fica dodói. E a natureza se destrói. Precisamos cuidar. Quem sabe uma semente plantar. A poluição não é legal. Ela faz muito mal. O ser humano fica dodói. E a natureza se destrói. Precisamos cuidar. Quem sabe uma semente plantar. Ah, e aprendemos muitas coisas legais hoje. E você aí de casa? Aprendeu coisas legais também? Aqui na nossa escola, você aprende brincando. E tudo fica mais divertido.